bom dia boa tarde boa noite irmão eu quero mostrar aqui uma máscara né que eu comprei né já passei a faca aqui já já cortei para adiantar que eu tô filmando como só e aqui tem outra máscara né que é barata eu comprei por vinte e cinco reais essa máscara para começar a pintura porque não tinha condições de comprar uma máscara de trezentos reais né três cinquenta por aí então tem essa máscara aqui né que é comum como não sabe meu e deu para quebrar um galho mas se for pintar alguma coisa deixa deixa tudo aberto tem que ser avarejado tudo aberto pintamento que corre vento para o vento bater e leva a tinta porque se você pintar com esse aqui é muito abafada tinta vai prejudicar sua saúde essa aqui não segura tinta é só engano aí agora vou comprar é não já comprei uma máscara justamente vou mostrar agora a máscara 3M eu ia falar 3M então essa é boa essa é profissional ok paguei foi 300 e quase 300 reais eu paguei dela tá em promoção o valor dela 325 350 para chegar na sua casa então abrindo-se a caixa do e a máscara 3M olha os pacote vem assim ela é tão boa original que os pacote vem assim separa que são os filtros dela tudo lacrada eu ia usar ela agora para pintura mas deixar para usar depois usar aquela ali mesmo como ela tava ali guardada numa bolsa abaflada eu passar um detergente aqui e antes de usar essa aqui também eu passar um detergente antes de usar toda a máscara comprar tem que passar um detergente agora aqui é o filtro filtro aqui já eu também outro vamos ver o outro aqui já é a máscara nem para vem dinheiro dentro não vem nada aqui é a máscara aqui é entendeu 3M entendeu então essa é da boa aqui ó entendeu entendeu 3M e aí ó ó e aí ó a masca aqui ó e aí ó tentam que gostou de online que aí se escreva ah e ainda dá para chegar para vocês os vídeos aí eu vou começar a usar ela não agora entendeu Não vou usar ela agora não Vou usar aquela lei por enquanto Que é pouca coisa, que eu vou pintar somente Como pessoa quer de 50 litros Normal 52,5 HP Da técnica Entendeu? Se como pessoa eu comprei ele até um ano Só deu defeito Foi porque ele ficou parado aqui E aí ele resseca O retentor Quando resseca, aí estoura O retentor ali do eixo do Do virabriquim Ele tem virabriquim? Tem O exibir virabriquim que roda Aí você tem que tirar ele E mandar o rapaz tirar Paguei 150 reais Ele abrir e botar o retentor novo Entendeu? Só isso E às vezes com o oas ali Que corre por aqui Olha Não é aqui não É lá por dentro Lá por dentro Por aqui Sai aqui Olha Aí eu desconfiei Aqui eu estudei no tube E aqui também Derrama por aqui também Para essa tampa aqui Aqui embaixo Entendeu? Aí eu também fiz o serviço também Gastei mais 80 Só sei que eu gastei quase uns 300 reais Mas ficou novo Ok? Então esse compressor é bom Não nega não Se você comprar uma pistola de 4 PCM Compre uma pistola de 4 Até 5 Até 6 Ele aguenta PCM E aí você bota no compressor Vai pintar Sem nenhum problema Não gosta de ficar parando Não Para encher não É direto Pinta direto Então eu quero mostrar aqui também Esse quadro aqui De bicicleta Que é o qual né Já vou aplicar O Prime Entendeu? Agora O certo seria Parte do Prime aqui Pus o Prime Pus a tinta Né? Que aí é original Então Não é necessário Tanto produto Para eu pintar Uma bicicleta dessa Pus Micharia Desculpa Né? Então eu não posso Gastar muita coisa Para não ganhar quase nada Então eu vou pintar aqui Vou botar aqui O Prime Nele todinho Prime Que é né A Prime Sabe o que é Prime Né? Apareia né? Depois Coloco a tinta E a tinta Depois é verniz E fica no original De fábrica Entendeu? Já passei a lixa A 150 A parte grossa Que é a original Não saia Passei a 80 Eu Eu Coloquei Coloquei Aquele O nome que chama O nome Que desmacha a tinta De Provedor Né? Provedor Entendeu? Agora Para diluir ele Então O baixo do prato Estava fora De validade Não mexeu nada Botei o removedor De tinta Botei Tá De feio Ter raiva E melou Do pincel Tive que passar Tem E deu trabalho Terrible Me arrependi Você não colocou A lixadeira Passar Não pode Aqui é o quadro De alumínio A lixadeira Se você passar Você tem que passar Com um strip Disco strip Não Felipe É strip Aqueles que Tirem a sua tinta Mas eu não tenho Entendeu? Então eu fui na lixa mesmo Fui na mão Na lixa Aquela lixa Aquela lixa ali É uns 60 reais Mano Entendeu? A outra mais barata A outra é 15, 20 reais Aquela de lixa ferro Lixa ferro E a lixa É Flip Flip Entendeu? Essa lixa flip É barata Agora Agora trip Meu irmão Que tira a sua tinta É 60 reais Então eu não tenho Aqui Então Meti a lixa Aí 80 Aí depois 150 Para tirar Rã de 80 Depois 220 Depois 320 Depois sequência Depois 400 Depois 60 E aí Está novinha Deixa eu filmar Deixa eu filmar Filmar do lado Lá para cá Com a de sol Aqui é Está novinha Aí Coisa de fábrica Só na lixa Na preparação Imagine Que agora Eu vou passar agora Vou passar agora O prime Nela Depois do prime Eu vou lixar ainda Mais de uma lixa Vou passar 400 E a 600 Entendeu? Agora 400 Se tivesse A depender O preparamento Então está liso Não precisa Passar 300 Não precisa Está liso Entendeu? O prime Meu é Eu sei Catalizar Eu boto 10 20% Entendeu? Preparação Aí eu Jogo nele E a É um ponto 4 A pistola Posso até pintar Até com um ponto 5 Um ponto 7 mesmo Um ponto 7 Passa aí Fica fina Também Passa a lixa 460 Fica nova Em nome de Jesus É uma dica Que eu estou dizendo Como um pintor Como um pintor Que eu aprendi Com os profissionais Os profissionais Do Brasil Então está aí Essa é a dica Corretamente Pelo fabricante Estou passando Estou passando Para ser essa formação Então está aí Vou pintar Quem gostou De um like Escreva para me ajudar É dando Que se recebe Perdoando Ser perdoado Jesus Te amo Você e sua família Felicidade para vocês Trabalhadores Em nome de Jesus Tenha sucesso Seja feliz Em nome de Jesus Viu Então mostre a máscara Compre a máscara Viu 3M Essa é a máscara boa De qualidade Provisional Obrigado Um abraço